Olha essa história aqui, tem que ser o Fred mesmo pra desenrolar uma história dessa aqui, tem que ser o Fred Combinado do Saicado, mas parece que o pé de pano não tava sabendo da história por completo Aí, o pé de pano tava lá, Dudu, sabe quem que é o pé de pano né? Pé de pano chega junto ó, na maciota, vai aproveitar O pé de pano chegou pra aproveitar, o titular tava lá, o titular apelou Aí, a dona moça do pé de pano e do titular, teve que escolher um lado Qual será o lado que ela escolheu, Dudu? Cês não tão entendendo nada? Deixa que o Fred explique Rui, nesse caso, pro pé de pano Porque todo esse rolo teria começado há mais ou menos uma semana O rapaz foi até a casa dessa mulher com quem ele tava saindo E tava lá, só que ele não esperou que quando chegasse na casa O marido da mulher tava lá também esperando E aí o rolo começou, não teve jeito Tenente tá aqui comigo pra tentar desenrolar melhor Pra explicar melhor pra gente toda essa situação Parece que eles já estavam nesse relacionamento há um tempo, né tenente? E chegando lá começou uma grande confusão Porque tava o marido da mulher, a mulher com quem ele tava saindo E o amante, tudo no mesmo ambiente, não deu muito certo É, esse indivíduo aí, né, que deu ruim pra ele Ele chegou ali no nosso quartel hoje, na nossa sede, aqui na Vila Bajá Sangrando bastante, pedindo socorro E estava com a perfuração nas costas E aí que ele foi tentar explicar a situação Agora, ele, por conta própria, foi até o batalhão, né? Ou seja, o rapaz tava no desespero Isso, ele conseguiu evadir lá, né, dos autores E deslocou até a nossa unidade que é ali próxima E bastante ensanguentado já, pedindo socorro De imediato a gente acionou o corpo de bombeiros pra o socorro E ainda conseguiu passar, né, as características E as informações ali do local onde tinham acontecido o fato De imediato, a nossa equipe deslocou ali pras imediações E conseguiu fazer a detenção do casal de autores Agora, tenente, ele chegou a contar que foi a, então, namorada Com quem ele tava saindo Ela que desferiu essa agarrafada nas costas dele Isso, segundo ele, né, ele foi surpreendido ali pelo titular, né? E, então, ele conta que o indivíduo segurou ele E a namorada que fez, usou ali da garrafa quebrada Pra desferir golpes nas costas dele Agora, ele falou que ele tinha ido na casa Ela ligou pra ele, ele foi fazer o que lá? Ele explicou, conseguiu explicar isso? Não, ele não conseguiu explicar, né, indivíduo Visivelmente, sobre efeito de droga ou de álcool Ele não conseguiu explicar o que ele tinha que fazer lá Agora, deu ruim pra ele, né, tenente? Porque, imagina só, tava apaixonadinho Foi lá na casa, uma semana de relacionamento Chegou lá, achou que a mulher ia defender ele Mas ela escolheu o titular Exatamente Ainda bem que ainda saiu vivo, né? Mas por pouco, se ele não desinvencilha lá Podia ter sido pior, né? Rapaz, Branquinho Olha, pode falar, tô te ouvindo Ai, que história é essa, moça? É titular, é pé de pano Deixa eu falar Às vezes vocês não estão entendendo muito bem Nós estamos no terminal de ônibus com o batalhão de terminal O caso aconteceu ali na Vila Isaura Por que que o batalhão de terminal atendeu? Porque polícia militar é polícia militar Atende de tudo, né? O batalhão pode ser especializado Mas quando chega o B.O. E chegou lá no batalhão que fica na Vila Bajá Que é do lado da Vila Isaura Ali é meio quebrada Ainda bem que tá borrado Porque se eu ver esse povo aí, se brincar Eu até conheço pela cara E aí o que que acontece? Ali era o campinho do Vietnã Tinha umas partidas Era Vietnã porque dava briga, viu Dudu? Depois das partidas lá Quem perdia não aceitava Era ali Hoje é o batalhão de terminal Que é na antiga estação ferroviária E aí o cara chegou lá, Fred Com as costas Daquele jeito Pelo que eu entendi O titular segurou Abraçou E aí na escolha de lado ali A dona moça Resolveu machucar Foi o pé de pano É exatamente isso O que aconteceu é o seguinte Vou repetir pra você de casa entender Esse rapaz, a vítima Conheceu essa moça Mais ou menos uma semana Segundo o que ele contou pra polícia Eles já estavam saindo há uma semana Ele possivelmente já tinha ido nessa casa várias vezes Só que quando ele chegou dessa vez Pra dar aquela namorada Quando ele chegou o titular tava lá O marido da mulher tava lá Começou então a discussão O marido da mulher segurou o amante Nesse momento o marido olha pra ela e diz assim Olha, agora você escolhe Ou ele ou eu Ela então chuchou a garrafa nas costas dele Ferida, ele conseguiu sair do lugar Saiu, foi procurar ajuda lá no batalhão Lá ele foi naturalmente ajudado Pelo pessoal da polícia militar Encaminhado pra unidade de saúde Mas como o policial disse Nesse nosso amigo tenente disse aqui Por muita sorte ele saiu dessa história vivo Porque o titular Segurou E a mulher com quem ele estava saindo Que ele estava apaixonado Ó, chuchou a garrafa nas costas dele É aquela coisa, né Tem muita gente que fala o seguinte Mulher casada tem gosto de chumbo Essa aí tem gosto de garrafa, Branquinho Caco de vidro E eu não sei nem se o titular vai responder por alguma coisa Porque acabou que ele estava na casa dele Só segurou o cabra lá Não sei Ó, Fredão, agradeça aí ao tenente Montes As equipes do batalhão de terminal Manda um abraço também pro coronel Tarny Valeu, meu irmão Tamo junto Um abraço também pro outro